A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Termina hoje o prazo para participar na consulta pública sobre a avaliação global da ajuda humanitária no período 2012-2016. Neste período de cinco anos, a Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias, a DGECO, da Comissão Europeia, dispôs de um orçamento de 7,2 mil milhões de euros para a ajuda humanitária, para além de ter liderado várias iniciativas globais e participado em plataformas internacionais neste domínio. O objetivo da consulta é conceder aos cidadãos da União Europeia e a todas as partes interessadas a oportunidade de exprimirem os seus pontos de vista sobre a atuação da DGECO entre 2012 e 2016. As perguntas estão formuladas em inglês, francês, alemão ou espanhol, mas podem ser respondidas em qualquer outra das línguas oficiais da União Europeia, como o português. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.